Vamos conferir um vídeo do Tô na Bronca aqui? O vídeo que nós vamos ver agora foi gravado pelo nosso telespectador, Almi Lopes. Ele reclama de um imenso buraco na Avenida General Mello aqui em Cuiabá. O buracão tem causado diversos acidentes no local. Vamos ver de perto esse vídeo aí. Bom dia. Bom dia, aqui pessoal, nós estamos na Bronca aqui. Olha o tamanho desse buraco aqui na General Mello chegando na caminha de Campos. Está vendo? A caminha de Campos está ali. Aqui, olha no movimento de trânsito, as pessoas são obrigadas a jogar dentro do buraco. Desviar, entendeu? Porque quando joga para cá, cai dentro do buraco. E já aconteceu até acidente aqui, por causa desse buraco. O carro já estragou aqui. Entendeu? Então, é feio. No centro da cidade, um buraco desse. O pessoal da Sanicap veio aqui, furaram o buraco e não fecharam, está vendo? Olha só. Hoje é um domingo, está calmo aqui. Mas quando tem muito trânsito, ninguém suporta. Só o carro cai dentro do buraco. Horrível.